Música Alerta Cidade Aqui no Alerta Cidade O sistema É bruto Música Hoje o bicho Vai pegar Agora o bicho vai pegar Hoje o bicho vai pegar Boa tarde Olha eu queria aqui nesse momento desejar aqui uma boa tarde Os amigos que estão acompanhando a programação Você que está em casa Você que está no canal do Youtube Você que está agora ligadão aí Deus continue abençoando Olha ontem eu falei sobre Onde está aqui né A cidade É Itajuípe Itajuípe é a cidade que eu falei ontem Que eu ia falar sobre a cidade de novo hoje Vamos ver se está aqui É Não está né Não está Eu falei ontem que eu ia falar Ô Ô Brutinho Tem que anotar Brutinho Tem que anotar Anotar Porque eu falei que ia mostrar a estrada da zona rural Ontem E Grapeuna Não está aqui na pauta Eu falei que ia ser a primeira matéria Eu falo as coisas Mas eu não esqueço Eu deixo para ver Se é a produção Lembra né Eu falo sempre Papel de produção Papel de produção é produção Papel de apresentador é apresentador O povo está revoltado Eu Brutinho Ferradas E Nova Esperança Fazendo o trabalho Né Brutinho Fazendo o trabalho Correndo Buscando Né Matérias Na cidade De Itabuna É Visitamos ontem também a entrada da Roça do Povo É Onde o O pessoal está pedindo O ponto de ônibus Na entrada da Roça do Povo Segundo eles Tem mais de 20 anos Que nunca colocaram Um ponto De ônibus ali Eu acho que já teve um ponto de ônibus ali Eu não sei se foi na gestão Na primeira Na primeira gestão do final do Fernando Gomes Me parece que ali tinha um ponto de ônibus Eu não sei se eu estou enganado Mas eu vou buscar lá Né Eu vou lá buscar lá no passado Pra ver se tinha um ponto de ônibus Então lá não tem ponto de ônibus Moradores da Roça do Povo Vem cobrando ponto de ônibus ali Na entrada da Roça do Povo Eu queria chamar a atenção Né Da Secretaria de Transporte e Trânsito Para que possa aí É Tentar né Tentar resolver A situação ali da Roça do Povo Os moradores estão precisando Precisando mesmo É De um ponto de ônibus ali Na entrada Da Roça Do Povo Tá certo? Esse é o programa Aleta Cidade Você acompanha tudo Agora As informações Sul e Extremo Sul da Bahia Falar nisso Eu queria mandar um abraço Para o meu amigo Carlos Barbosa Eu acabei encontrando ele Agora há pouco tempo Agora há pouco minuto Estava batendo papo Com meu amigo Não estava rolando nada de jabá Não estava rolando nada de jabá Estou aqui consertando aqui Deixando o centralizado Viu? Ó Tem pessoas tirando foto aqui O que está acontecendo aqui atrás? Vai quebrar Vai quebrar É o que meu vai quebrar Eu não estou entendendo Viu minutinho Olha eu queria aqui Já na oportunidade Deixa eu pegar aqui O trabalho O trabalho não para O trabalho não para As informações chegando Eu queria aqui ó Dar um cartão vermelho Um cartão vermelho Para a administração Da cidade Igrapiúna Viu? Ó Cartão vermelho Para a administração Da cidade Igrapiúna Viu? O povo está na bronca Lá na cidade de Igrapiúna Viu? O povo está revoltado E eu quero dar um cartão vermelho Para a administração E de preferência A Secretaria de Infraestrutura Se é que aí tem Viu? Porque O povo da zona rural Está na bronca Com a administração Da cidade aí De Igrapiúna Olha Povo de Igrapiúna Parabéns aí A todo povo de Igrapiúna Denilto Manda o cartão vermelho Também aqui Para a minha cidade São José da Vitória Pronto Está aí ó Cartão vermelho Para a cidade de São José Da Vitória Não para o povo Para a administração Da cidade de São José da Vitória É um nada Olha Estão revoltados Estão revoltados O povo lá está revoltado Olha Um abraço aí Para o doutor Doutor William Está ligado no programa Alerta Cidade Um abraço aí Um abraço aí Para esse grande liderança aí Meu amigo Júnior Lá na Policlínica Lá na Cidade de Leão Viu Um abração para você Para toda a galera aí Que está com ele Acompanhando o programa Alerta Cidade Meu amigo Júnior Um abraço para você E para a Sandra Também a esposa Que trabalha aí Na farmácia Viu Um abração aí Para a minha amiga A minha amiga aí A minha amiga Sandra A esposa do meu amigo Júnior Viu Olha Júnior Um abração Tá certo Olha o seguinte Eu queria chamar a atenção Chamar a atenção Moradores estão na bronca Aqui com o hospital Manuel Novaes Eu não estou acreditando Queria dar um cartão aqui Cartão vermelho Cartão vermelho Para essa bagunça Do hospital Manuel Novaes Porque para mim Isso aí é uma bagunça Viu Viu cartão vermelho Para essa bagunça aí Do hospital Manuel Novaes Isso para mim É uma bagunça E esse rapaz Mandou ontem À noite Esse vídeo Falou Olha Denilton Por que eu estou mandando Desse jeito Por que eu estou mandando Para você Por você É o único Que mostra Você é o único Que mostra Denilton Denilton Eu já te falei Pare de lero Lero Esse baixinho É engraçado Para de que Rapaz Bota de novo Para me ouvir O finalzinho Que é engraçado Solta aí Solta aí Não vai não Ele não vai não Se você não soltar Vai ser pior Porque eu só vou mostrar a matéria Não vai não Tá bom então Ele não vai não Olha Solta aí a matéria Denilton Denilton Eu já te falei Pare de lero Lero Vamos acompanhar Essa bagunça No hospital Manuel Novaes Solta aí Boa noite Estou aqui No hospital Manuel Novaes Estou com minha filha E minha esposa Aqui Agora Observe Em descaso A minha filha Está precisando Tomar Um banho de luz Aqui Ela deu probleminha De Ecteríse Então Desde quatro e meia Da tarde Aqui nessa sala As enfermeiras Médicas Dizem que Estava vindo Com os aparelhos Para pôr aqui Me observa Olha As condições Do jeito que está aqui Não está resolvendo nada Já pedi a alta Para poder ir para casa Porque Em vez Dela estar aqui Ali em uma sala dessa Desse jeito Correndo o risco De pegar Contraminação Alguma bactéria Ou alguma coisa Eu prefiro estar em casa Que eu Vai dar Uma negação Uma negação Para dar alta Boa noite Porta aí Deixa aí Bota o vídeo aí Rolando Ó Eu vou fazer agora Cadê? Bota lá para mim Compartilha o vídeo Eu vou agora Estar andando Eu até Conversei com o Brutinho Onde vai estar Toda tarde Saindo para dar um rolê Na cidade Viu? Toda tarde Nós Eu e o Brutinho Vamos sair Para dar um rolê Pelo menos Três vezes na semana Não vai não Ele não vai não Vou sim Segunda 4 e 6 Não vai não Já tentado Já tentado Olha o Brutinho riu Brutinho riu Brutinho está sério Que riu Brutinho Está rindo Brutinho Brutinho É Ver o Brutinho Ver o Brutinho Ver o Brutinho dançar Agora eu tive um sonho Com o Brutinho Foi sério E no sonho Ele só dançava A mesma Só sabia dançar Um ritmo É só aquela Sapatilhada Que ele faz Não vai Falei Rapaz Muda esse negócio Está manjado Eu Olha o meu sonho Ele tem Quiquiqui Quiqui 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 Negócio de Mechão Aqui De 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 Vereador Não bote não Que eu tiro Eu corto Mas ó Um abraço aí Para toda a galera Que vai estar junto Com o Rafael Gana No domingo Está todas as bandas Que vai estar participando Do cachê É cachê? Cachê? Jabá não Jabá não Pronto Olha aí Esse evento Vai acontecer agora No domingo Cadê o cabelinho? Como estou vendo? Já mudou? Botou ele lá Para o canto Tirou do meio Botou a menina Olha lá Brutinho Tirou ele do meio Mudaram o cartaz É Tirou Botou o cabelinho Do lado da outra Embaixo da lorona Lá Da loira É Eu sei que é o Solidário Eu sei que é para arrecadar Eu sei Mas ó Um abraço aí Viu Para toda a galera Que está participando É É Dessa programação Domingo Eu vou estar lá Domingo à tarde Eu vou lá Eu vou lá filmar O O gordinho Viu Eu vou lá filmar O gordinho Viu É Vai pegar mesmo Domingo Cabelinho Mudar o nome agora Vamos lá filmar Cabelinho Vamos lá filmar Cabelinho Vamos filmar O cabelinho Cantando Tá bom? Olha Moradores da Califórnia Estão revoltados Com a situação Que eles estão vivendo Brutinho Lembra daquela feira Da Califórnia Que vocês esteve lá O povo está revoltado Queremos saber Denilton O que está acontecendo O povo está na bronca Denilton O povo está revoltado Denilton Eu venho direto falando Sobre a feira Do São Caetano Feira do Santo O povo está na bronca Denilton Está revoltado Por que está revoltado? Porque não aguenta mais Veja aí O que está acontecendo Com a feira Da Califórnia Solta aí Essa é a situação Da feira da Califórnia Em abril de 2024 Lamentava essa situação É uma tragédia Anunciada Eu já fiz alguns vídeos Mencionei a situação Mas nada foi resolvido Temos 21 vereadores Que não estão fazendo Nada em relação Prefeito principalmente Mas na hora do voto Vão aparecer E vão dizer Que vão fazer isso Milagres Que não deu tempo Que me dê mais 4 anos Vamos dar o troco Nas urnas É a situação Da feira da Califórnia Eu preciso Quero chamar atenção Isso vai acabar desabando Aí depois Eu vou mostrar Aí não vão gostar Ou matar Ou tirar vidas De pessoas Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Derruba essa Ou coloca logo a nova Vai acabar cedendo A cobertura Da feira da Califórnia Aí já teve Ó você sabia Brutinho Aí teve um vereador De dois mandatos Que quer voltar agora Ele quer voltar Ele quer voltar Vereador Aí só aí na Califórnia Tem dois Três vereadores Nessa área Eleito É um bairro mais populoso De Itabuna Tem três Pelo que eu sei Parece que tem mais Tem três vereadores De mandato Né um não É três E tem gente Cara de pau Que ainda quer votar Bacana desse Rapaz O povo Tá na bronca De Newton Olha Eu queria chamar atenção Viu Queria chamar atenção Olha Pelo amor Eu não tô entendendo não Viu 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 Brutinho Eu não tô entendendo não Como é que pode Tem três Ou é quatro Eu vou ver quantos vereadores Tem aí Vou saber agora Eu vou saber agora Quantos vereadores Tem nessa área Quantos vereadores Ô Tuca Presta atenção Você está ao vivo Não desligue não Não desligue não Não Segura aí Bota o carro no canto aí Ô Tuca Quantos vereadores Você está ao vivo Tuca do povo Quantos vereadores Tem nessa área aí Porque Me mandaram agora um vídeo Da feira da Califórnia Tem quantos vereadores Eleitos aí Eu sei que tem Entre Parque Boa Vista Entre Califórnia Entre Santo Inês Quantos vereadores São eleitos Eleitos Fala aí Cinco Cinco É brincadeira velho O povo tem que tomar Vergonha na cara E mudar Botar gente nova Porque cinco Vereador E eu todo dia Recebo reclamação Da feira da Califórnia Todo dia Eu recebo aqui Bronca Da feira da Califórnia Segundo aqui Tuca do povo Esse é o tuca do povo Cinco Vereador Rapaz E todo dia Eu recebo Reclamações Aí você Não é um vereador Não Brutinho São cinco Se esses cinco Vereadores Falam Não Vamos lutar Pela feira da Califórnia A feira Tava outra É uma feconha Não é um não O tuca Não precisa Citar nomes Mas tem vereador Que também já foi Vereador E tá querendo Voltar pra mamar De novo Não é isso tuca Com certeza Pois é Pois é Pois é Aí o seguinte Tem cinco E tem mais outros aí Que já foi Que é voltar a mamar Que é mamar Na vaca da teita Tu vai mamar Mamar no bode Meu filho Tu vai mamar E no bode Pega leve Coisa nenhuma É cabra É cabra Bode não É cabra Eu errei o nome É cabra Vai mamar No peito da cabra O cara Que foi vereador Que eu sei quem é Foi vereador Do acho que Dois mandatos E agora Quer voltar a mamar Tu vai mamar É no leite No peito da cabra Não do boi Ô na ilha da vaca Ele é boa ou vaca É boi É vaca Ô tuca Tem cinco Vereador aí tuca Essa região Que você citou Esses bairros tudo aí Pelo amor Ó tuca tá falando aqui Tuca do povo É tuca do povo É tuca do povo Ah é tuca do povo É é tuca do povo É é tuca do povo 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 É tu que é meu amigo rapaz Tu que é meu parceiro Olha o seguinte Cinco vereadores Tá sumindo Viu brutinho É tá dando signal Tuca do povo Tá me dando signal Eu vou Ó se eu Se ele ficar me dando signal Eu vou lá na rua dele Não me der signal não Que é o doido Vai aí Aí o seguinte Cinco vereador É E aí pergunta Agora você quer ver Chegar na época da eleição Aí tem cara de pau De ir pra feira Pedir voto É brincadeira Vai chegar com a cara lisa Meu nome é fulano Se eu ganhar Eu vou ajudar Mudar A estrutura E por que não mudou Agora que já tá Pelo amor de Deus Fala Denil tu falar Fala Denil tu falar Ou fala Denil tu falar Fala Denil tu fala Ou fala Denil tu falar Fala Denil tu falar Só Denil tu que fala Viu pai Olha Queria aqui chamar a atenção Tuca Obrigado Tuca do povo Você tá ao vivo Um abraço Tchau tchau Tá aí a situação Tuca do povo Falando tem 5 vereadores Na área E você vê aí Essa confusão Feira Da Califórnia Olha Animais soltos Na avenida Manuel Chaves Itabuna Solta aí O que que tá acontecendo Manuel Chaves De novo Cadê os animais Solta aí Eita Itabuna desbloqueada Cê tá doido Alô meu prefeito Isso aqui já tá Empapando Toma de cota Pelo amor de Deus Toma de cota Pelo amor de Deus Vamos descer Corta Tem que cortar Toma a atenção Da secretaria de transporte Ô secretário É simples Contrata uma carroça E pega Tira os animais De dentro Da cidade Isso é uma vergonha Tinha parado Começou de novo Tinha parado Os animais Dentro da cidade Voltou de novo E aí as pessoas Mandam pro alerta Eu não vou maquiar Eu não vou Eu não vou E nem posso maquiar Aqui não é Aquele programa Que você tem que Ficar maquiando Não Aqui é a TVI A gente cobra Depois Parabeniza Eu quero Parabenizar Porque tinha parado Voltou de novo Tinham parado Os animais Na rua O povo Tá mandando Pra cá A TV Não pode Não vou Divulgar Não Não vou esconder Não A gente não vai Esconder matéria A gente vai Mostrar matéria Pra que as pessoas Possam Executar O serviço Executar As obras Por favor Vamos acabar Com os animais Na cidade Solta aqui Vamos acabar Com os animais Na cidade Não é tirar Da cidade Não É chamar o dono Conversar Com o dono E falar Se eu pegar Os seus animais Dentro da cidade Eu vou lhe multar Pronto Fala logo a verdade Olha Se eu fosse Prefeito da cidade De qualquer cidade Primeiro que eu ia botar O secretário Da minha cidade Preparado Capacitado Hum É Chamava ele Ô meu filho Presta atenção Tô preso de você aqui Você é preparado Estudou pra isso Agora eu quero Que você vá pra rua Ih Agora lascou É Eu quero Que você vá pra rua Ficar dentro Na sala Com ar-condicionado Ó Na hora de ficar Com ar-condicionado Se você sozinho Aqui sem fazer nada Viu Bora Pega aí Seu carro Vai pra comunidade Eu quero que você vá Pra rua Conhecer A dificuldade do povo Pronto Vai lá Vai tirar O gado Do meio da rua Procura aí Um pasto Aluga o pasto Eu quero Esse gado Nesse pasto Acabou Acabou Ah mas É É do Ó prefeito Que esse homem Votou no senhor Não Não quero nem saber Se ele votou Não Tire o gado Dele do meio Da rua Acabou Não prefeito Mas é É o filho Do fazendeiro Que seja Filho de quem Quer que seja Tire o gado Daí Bota lá Pra fazenda dele Acabou É assim que tem que ser É pau e pau É pedra É pedra Negócio de ficar Porque É O pai dele É fazendeiro Tem muito voto Então manda ele pegar Os votos dele Viu E botar lá Porque vai ter Que ter O gado da rua Pronto Acabou Negócio de Que tem voto Rapaz Pega leve Pega leve coisa nenhuma Pega leve coisa nenhuma O coração Tá vazando a voz De continuar Tá Ó Ó Disse Tá gravando sua voz É porque Ele tá com o microfone Do lado deles Cabecinha Pra que? Sei lá Eles estão Com raiva Pronto Já falei Ó Rafael Para Me deixe quieto Ó Olha só Moradores Pedem Retorno Do doutor Afonso Isso tá acontecendo Tá uma confusão Eu vou Ó Eu vou aí Fazer a gravação Desse posto Do caíque Primeiro que o posto Tá aí No que é que eu fale Né Eu não quero Ir aí no caíque Solta aí Essa matéria Vamos lá Vamos lá Moradores Pedem retorno Do doutor Afonso Para o posto Para o posto De saúde Lourdes Alves Do caíque Veja aí O que o povo Tá falando Senhoras Pedindo Idosas Que já tem Amizade Com o doutor Afonso Pessoas Que tão Cobrando Melhorias Né Da saúde Lá no caíque Eles querem O doutor Afonso De volta No caíque Porque eles Já Solta aí a matéria Não Bota o posto de saúde Depois eu falo Outro filho Bora Bota o posto de saúde Aí pra mim Tá baixando Vem lá Vem lá Porque eu quero Mostrar Que o povo Ontra noite Me mandou Até vídeo Até vídeo E eu não posso Dizer que não vou botar Porque senão O povo vai falar Ah tá vendo Que o Aleta Cidade Ah que não sei o que Que já me falaram Várias vezes Então nós temos Que mostrar Porque tem muita gente Lá do Sarinha Alcântara Acompanhando o programa Tem muitas pessoas Do Sarinha Acompanhando o programa Aleta Cidade Fala aí Sarinha Quero mandar um abraço Para a Daniela Que ela trabalha Na área lá É muita amiga Dos médicos Aí A Daniela Quero mandar um abraço Aí para o meu amigo Alberto Júnior Que está ligado No programa Um abração Deus continue Te abençoando Você e toda A sua família Tá certo? Solta aí Vamos lá Tá bom Já tinha Bastante anos Que eu já estava aqui Foi quando eu fiz O INSS O prédio ali Na cinquentenária Que o INSS Era ali Naquele prédio E conhecei ele Atendendo ali Atendia a criança Cansei de ir lá no INSS Levar O Naito Era pequenininho Quando não era para ele Ele mandava para o IPEP Mas levava Nivaldo Levava principalmente Niu Um bom profissional Um bom médico Que o doutor Afonso é Viu? Vamos falar a você Então Um bom profissional Doutor Afonso Um bom profissional Um bom médico Uma pessoa que escuta a gente Apenas ter tirado ele lá do posto Mas eu quero ele de volta no posto Amém O que os moradores fez Tá aí, ó O povo quer o doutor Afonso Porque é negócio de Olha, tem que acabar Com esse negócio de briga política Politicagem Ah, não vou deixar Denilto aqui não Porque Denilto não marcha comigo Tem que acabar com isso Tô falando prefeito não Porque o Afonso Ele marcha com o prefeito Mas tem pessoas por trás Querendo tirar o doutor Afonso Já tirou Afastou Ah, porque ele já tá na idade Não sei o que Não importa O povo ele atende muito bem O povo quer ele Se o povo tá pedindo Deixa o homem de volta Isso é o que eu falo Tem que ter cuidado O que tá fazendo Pra não perder Porque se o médico Já tá aí Mais de tantos anos A galera O povo Tudo gosta do médico Aí tira o médico Em cima de uma campanha política É dor de cabeça Por causa de fulano Porque fulano Não marcha com o outro fulano Então tem que ter muito cuidado Não, eu vou com o prefeito Agora Cá é assim Não vou Viu? Eu vou com o prefeito aqui Mas aqui eu não vou Aí começa a briga política Ah, se não for comigo Eu tiro Ó Tem que ter cuidado Eu recebi Aí eu fiz a entrevista A algumas pessoas Que estão chateadas E não é poucas não Tem muitas pessoas Do Sarinha No Gogol da Ema Jassanã Jardim Primavera Casa da CEPLAC Chateado Porque tirou O doutor Afonso Não conheço Nunca vi Mas o povo fala muito bem dele Eu não conheço Nunca vi Mas o povo fala muito bem Do doutor Afonso Então tá aí o pessoal Chateado Revoltado Com a situação Lá no CAIC Viu? Tá precisando O povo quer doutor Afonso de volta Traz o doutor Leve o doutor Afonso Pelo amor de Deus Pra acabar essa confusão Coloca o doutor Afonso de volta Pra acabar Porque isso vai Tá prejudicando alguém Isso não é hora de brigar Agora não é momento De perseguição Agora não é momento De bater Nem tirar Deixa aí Depois resolve Pelo amor de Deus Só aprenda O que é aprender É brincadeira Brutinho Denilto Denilto Um médico que já tá Não sei quantos anos Atendendo A comunidade toda Gosta do médico Aí tira o médico Segundo me disseram Aqui umas coisas Eu vou primeiro descobrir o que foi Eu vou falar Eu vou falar O Leandro Alves Está acompanhando o programa Um abraço Para o Leandro Alves Viu que Deus Continua abençoando É a Maria Lúcia Também Santos Ligado no programa Alerta Cidade Maria Lúcia O Pastor Maia Lá do Roça do Povo O Ramos É o Ramos É o Ramos Também tá acompanhando o programa A Daniela De Jesus Acompanhando o programa É Tem mais pessoas aqui Vamos lá É Alana Santos Ligado na programação É O Ícrono Ligado na programação A Rose Nascimento Ligado na programação É Geisa Brasil Ligado na programação Deus continue abençoando Todos vocês estão ligados Viu Tem mais pessoas A Cíntia De Jesus Santo Cíntia Lá da cidade Grapeuna Viu Cíntia Lá da cidade Grapeuna Fala aí Grapeuna Solta a matéria aí Rafael Aí Isso é uma vergonha Para ir a Fio na Bahia Prefeito Manoel Ribeiro E para a Secretaria De Educação Olha aí Essa aí É a situação Lá na cidade Igrapeuna Viu prefeito Eu queria chamar a atenção Do prefeito Viu prefeito Queria chamar a atenção Do prefeito Prefeito É um absurdo O que o povo Está passando Na cidade Igrapeuna A Cíntia Mandou aqui Para cá Fala Denilto Amanhã Eu vou estar no médico Mas eu vou Pedir As pessoas Para acompanhar o programa Porque a nossa cidade Está precisando De melhorias Os nossos jovens As nossas crianças Estão andando Desse jeito Para ir Para a escola Sabe o que é isso Brutinho É porque eles Querem fazer Do jeito deles Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Cidade Igrapeuna A cidade Está desse jeito Aí A zona rural Viu prefeito Agora é o povo pegar E dar o troco Na urna Agora é o povo pegar E dar o troco Na urna O Valdemir Santos Rocha Ligado no programa Alerta Cidade É o Mizinho MC Mizinho Esse é o homem do vídeo Ele grava mesmo Na rua Olha Tem pessoas aqui Chateadas A NET de Lisboa Oi meu amigo Denilto Estou aqui Com o meu O que Meu irmão É Lisboa Manda um alô Para ele Um abraço Para o irmão Da NET Que está ligado Com o Hélio Bigode Ligado no programa Alerta Cidade Olha Isso é uma vergonha Cidade Igrapeuna Prefeito Acorda rapaz Vamos trabalhar Vamos colocar aí Coloca aí O óleo de peroba Nas canelas E vamos trabalhar Meu irmão Vamos colocar A patroa Para limpar Essa rua Olha a rua Olha lá Brutinho A rua Ela vem Ela vem larga Aí ali Olha lá Como é que ela faz Isso é uma vergonha Olha Tem mais vidro Viu Tem vidro Aqui da cidade Igrapeuna Que o povo Mandou aqui Tem mais vidro A Cíntia Lá da cidade Igrapeuna Mandou aqui Feira do Rato Feira do Rato O que é isso Feira do Rato Tem o que Feira do Rato Hã Olha Mandaram aqui Feira do Rato Então eu queria Chamar a atenção Viu Seu prefeito Eu não vou Parar de mostrar Até o senhor Resolver a situação Viu Não vou parar De mandar não Todo dia Eu vou estar falando Corta aqui Ó Cartão vermelho Para a cidade Igrapeuna Administração Não é pro povo não Cartão vermelho Para a cidade Igrapeuna Prefeito Vamos trabalhar Vamos trabalhar Meu irmão O cara fica Quatro anos Rapaz não entendo Viu brutinho O cara fica Quatro anos Numa prefeitura Cartão vermelho Para ele Quatro anos Cartão vermelho Para o prefeito Aí Administração dele Cartão vermelho Para a administração Do prefeito Que grapeuna É brincadeira Um abraço Para o Leandro Alves Está ligado No programa Viu Tem mais pessoas Aqui ligadas Viu brutinho O povo está chateado O povo está na bronca Ó Vamos lá Moradores Está chateado Aqui Revoltado Essa situação Do doutor Afonso Estava olhando aqui Isso já era Para ter resolvido Já era Para ter resolvido Olha Vamos agora Alerta cidade Na comunidade Com o brutinho No campo Do Caique Sarinha Alcântara Veja Eu recebi Algumas reclamações Ontem E quando está chovendo O pessoal tem dificuldade De ir para o campo Porque na lateral do campo Quando chove Lota de água Eu estava conversando Até com batata Batata É É Mas que é batata Né E O outro lá Eu estou tentando lembrar O nome dele aqui agora É O campo Fizeram Ficou bonito O campo ficou lindo Só que não adianta Fazer A reforma Tem que dar Manutenção Se é para fazer O campo Veio Um milhão O povo Está na broca De Newton Faz a redor Do campo Coloca o estacionamento Faz a drenagem Para que a água desça Não fique ali A redor do campo Veja Veja A situação Do campo Do Caica Lateral do campo Solta aí Como você vê aí De Newton Santos O espaço é bem bonito O campo aqui Onde tem vários eventos Vários esportes E tem alguém Até aqui Alguns atletas aqui Treinando aqui Malhando E eu citei esses pontos Eles escutaram aqui O que vocês têm a dizer Pessoal O que vocês ouviu O que eu falei Que precisa de melhoria Tanto na porta Um vestiário Um banheiro Para o pessoal que vem aqui O que você acha Com certeza Bom dia Bom dia pessoal Tudo bem Rapaz Olha bem Sobre o comentário Do amigo aí O espaço aqui Em si Do campo Ficou uma maravilha Não tenho nada a reclamar Mas você Olha para esse lado aqui Onde está faltando Um vestiário Um espaço em si Para nossas crianças Procurar avisar mais Essa estrutura aqui Que é Aqui nesse campo É onde A gente Tem várias escolinhas Infantistas Infantistas principalmente Que precisa mais De uma atenção Está entendendo De um banheiro Aqui Um vestiário Um vestiáriozinho Está entendendo É outra questão Em relação a Deus o livre guarde Aconteceu um acidente Em campo A entrada E a saída De uma ambulância De um Um percurso melhor Está entendendo Para a gente Para a gente E em si Para todos É isso Valeu pessoal Está vendo aí Danilo Santos O pessoal atleta O pessoal treina Malha Faz tudo aqui E o pessoal Que é isso aí Danilo Santos Uma melhoria Uma solução E é com você No programa Valeu Quero chamar a atenção É para A estrada Que é uma vergonha A entrada Do Caí Que é uma vergonha Aí esse canto Onde está Esse barro Vermelho aí É esse barro aí Aí quando chove Você não consegue andar Eu falo Porque eu já estive aí Isso é uma vergonha Tem que arrumar Essa entrada Tem que dar Arrumada A vistada está ali Olha O pessoal troca Na verdade Ali não é Ali tem que ter Um lugar para se trocar De roupa Que não tem Tem que ter O banheiro Não tem Entendeu Você que chega Para jogar Não tem Olha lá O muro Ali tem como fazer Olha o espaço O espaço é grande Dá para dar Arrumada aí Final de semana Isso aí É paredão Eu recebi até reclamação Esse dia De vizinhos aí Que está chateado Por causa do paredão É final de semana O pessoal não consegue Nem assistir A televisão Então nada contra Paredão Mas Eu acho que As pessoas Final de semana Querem descansar também Eu acho que Quem gosta de paredão Também Legal Quem não gosta Você tem que respeitar Mas o seguinte O espaço ali É para isso mesmo É para fazer movimento É para depois do jogo Ter sua brincadeira É durante o dia Agora é o seguinte Essa entrada Tem que arrumar Outra coisa Estava olhando Eu fui aí O portão Não sei se já consertaram O portão estava no chão O portão da entrada Para o campo Estava no chão Entendeu Tem que consertar Tem que cuidar Se fez Cuida Né Não Mas cuida Dá uma arrumada Dá uma ajeitada O povo aí O menino aí Treinando Final de semana Quer treinar A tarde chega Treinar Por favor Vamos organizar Ô secretário Vamos aí Abraçar a causa Do esporte Vamos aí Abraçar a causa Do esporte Volta aqui Certo Ora Moradora de Itajuipi Está na bronca Com a situação Isso eu falo direto Alagamentos Na cidade Não pode chover Viu Cartão vermelho Cartão vermelho Aí Viu E toda coisa Ajeitada É uma confusão A tal da política É terrível Viu É A política É uma coisa séria Você bota o cara O cara começa O cara não era nada Daqui a pouco O cara é alguma coisa Daqui a pouco Vira a cabeça Daqui a pouco Abordona todo mundo Daqui a pouco É que o povo Que se dane É uma politicagem Suja Que eu não Nem gosto Nem de falar Solta aí Essa bagunça Na cidade de Itajuipi Bom dia Bom dia população De Itajuipi De Itabuna Urutuca Aqui ó A vergonha Aqui ó Aqui ó A vergonha Aqui pra prefeito Que entra e sai Aqui ó Não foge Nada da vida Pode entrar Pode sair É só comendo dinheiro Todo mundo sabe Aqui a população De Itajuipi Toda sabe Que a verba Pra construir os bairros Pra refazer os bairros Vem eles Pegam os dinheiros Fiquem embossando Dizendo o que está fazendo Ó a vergonha aqui ó Gari tá ali Fazendo ali ó A rua Aqui em Itajuipi É desse jeito aqui ó Aí cada um que entra Faz uma rua Dizendo eles Que tá fazendo Gari tá fazendo ali ó A rua ali Aí essa rua aqui Já não vai ser mexida Por quê? Porque aqui só mora o quê? Só mora Não dizer deles Que só mora cachorro Aqui embaixo Naquela rua lá Só mora gente rica aqui ó Ó a vergonha A minha casa aqui Tá toda negoçada Precisando de bairro Pra poder Pra poder negoçar Pra poder aterrar a casa Não tem Não tem um prefeito Não tem um vereador Que faz nada Pra gente aqui ó É uma vergonha Essa rua de descarada aí Depois de ficar nas portas Da gente pedindo voto Eu já tô revoltada Com vocês O povo tá na bronca dele Vocês tem que tomar vergonha Na cara e fazer alguma coisa Pela humanidade Pela humanidade Pela humanidade Pela humanidade Pela humanidade Esse povo que tá Não era assim não Sabe o que foi isso aqui ó Pessoal enchendo aqui Os bairros aqui de Calha Aqui ó Tapando Os corvos do Zinho Que descem aqui ó Eu morava lá em cima Nada aqui alagava não Aqui ó Vocês tem que tomar vergonha Na cara e fazer algo Pela população Que não é só rico Que vota em vocês não Aqui ó Os pobres que votam em vocês Cara Vocês tem que tomar vergonha Na cara Capoeira Vem a capoeira A capoeira A capoeira tá aí viu A capoeira A capoeira A capoeira E o povo na lama A capoeira E o povo dentro da lama A capoeira E o povo dentro da água A capoeira E o povo sofrendo A capoeira E o povo chorando A capoeira E o povo triste A capoeira Você entendeu o que eu ia dizer Não é brudinho Você entendeu agora Parece que a capoeira A capoeira Olha aí a capoeira A água, a lama Essa senhora Gostei dela viu Gostei dessa senhora aí Tá aqui ó Cartão vermelho Pra ele aí Viu cartão vermelho Capoeira Volta de novo Volta de novo Viu Agora Botinho fica lá Nove Acho que é nove ou é onze Nove ou é onze vereadores Na cidade Desse jeito Ela falou uma coisa aí Que é verdade Viu brutinho Vem as emendas Ó Vem o dinheiro É E aí o povo Aonde? Na lama Debaixo De água Tá aí ó Capoeira Capoeira neles Capoeira neles Viu Tá aí ó Aí o povo tá aí ó O povo dá o troco Eu falo nas urnas O povo dá o troco nas urnas O povo vai dar o troco nas urnas Não é só aí não Viu brutinho Sem várias regiões Solta de novo essa mulher falando aí Rafael Solta de novo Vá lá Solta aí Silas Vá Solta A voz dela Não faz nada da vida Pode entrar Pode sair É só comendo dinheiro Todo mundo sabe aqui A população Itajunipa Aqui toda sabe Que a verba Pra construir os bairros Pra refazer os bairros Vem eles Pegam os dinheiros Ficam embostando Dizendo o que tá fazendo Ó vergonha aqui ó Garita ali Fazendo ali ó A rua Aqui Aqui Itajunipa É desse jeito aqui ó Aí cada um que entra Faz uma rua Dizendo eles o que tá fazendo Garita fazendo ali ó A rua ali Aí essa rua aqui Já não vai ser mexida Por quê? Porque aqui só mora o que? Só mora Vamos dizer deles Que só mora cachorro Aqui embaixo Naquela rua lá Só mora gente rica aqui ó É uma vergonha A minha casa aqui Tá toda negociada Precisando de bairro Pra poder Pra poder negociar Pra poder aterrar a casa Não tem Não tem um prefeito Não tem um vereador Que faz nada Pra gente aqui ó É uma vergonha Essa ruma de descarada aí Depois fica aí Nas fotos da gente Pedindo voto Eu já tô revoltada Com vocês pô E não é só eu não É a população que tá Juiz pro topo É os verdadeiros Caras de pau Que vai pra casa do povo Pede voto prometendo Depois não cumpre Olha aí o que que acontece A revolta O povo tá na broca Caras de pau Que enfeira lá Não prometendo Tô falando O povo tá revoltado O povo vai dar o troco Na urna Vem brutinho O povo vai dar o troco Na urna Vem cá brutinho Vem cá rapidinho brutinho Bora brutinho Esse brutinho Parece um brutão É Vem cá aí brutinho Brutinho Oxi Por que velho Vem cá Pega o microfone brutinho Pelo amor Ô brutinho Me tira uma dúvida Vem caixa Não o que rapaz Esse cara tá pegando seu pé Bora brutinho Calma velho Ah meu Deus do céu Deixa ele lá Deixa ele lá Ô velho O que que Rafael tem Rafael tem contra você brutinho Hã Devalo nada Bora velho Você tá demorando demais velho Eu não vou esperar mais não Oxi Você tá doido Ó Vem cá velho Rápido velho Você tá doido Bora meu irmão Larga de Oh meu Deus Uma hora velho Ô brutinho Me tira uma dúvida aí O povo O povo Tá revoltado Tá revoltado O povo tá revoltado Qual a situação Lá Você viu né Você disse tem nove É eu acho que é de nove a onze Nove a onze Porque tem cidade que é onze Tem cidade que é nove E ninguém resolveu até hoje É você viu a mulher falando aí né Ela falou Vai ter o abraço a abraço Beijo a beijo né Agora dia 6 de outubro Vai ter Vem aí os comentários aí brutinho Vamos lá O povo aqui na bronca né Sim Vamos lá É o Wilde acabou de mandar um abraço aqui Sim Cíntia falou né Da matéria que você tinha comentado Zona rural né Isso ela falou da zona rural Pode ser comentado Igrapiuna Como você comentou né Exato E a localidade da Feira do Rato Feira do Rato é onde Lá em Igrapiuna Isso Ah lá tem uma Feira do Rato Isso Aqui tem uma também É aqui também tem uma Então quer dizer que a Feira do Rato lá tá Tem que mandar vídeo né É isso Olha Cíntia manda um vídeo Pra gente Ó vou marcar pra gente ir lá né Isso Lá em Igrapiuna Vou descobrir pra onde é Que eu não conheço Pra que eu possa visitar essa Igrapiuna Vamos lá Qual os outros comentários É Ramon também perguntou aqui Ramon França né Sim E a Praça A Praça não né A Feira do São Caetano A Feira do São Caetano Nada ainda Nada O Ramon né Isso Tá aí o Ramon cobrando aí Tá em obra né Isso Vamos ver quando é que vai fazer Todas praças né Outras praças E aí quem mais É aqui também tem né Sim Daniela né Itabuna tem que mudar Itabuna tem que mudar Até quando vamos ficar vendo essa situação né Quem tá falando aí Daniela Daniela Quem mais Vamos lá Daniela sua amiga Vai falar o povo Vai falar Marcelo Cardoso Alô Denilto É o bigode É o bigode É seu amigo Ah tá bom então Ele disse que é o bigode Pronto Eu vou em intervalo Daqui a pouco eu volto com o destaque Com a Thaís Santana Volta o Jato Sabe aí não Amerta Cidade Com Denilton Santos Criada em 2005 A TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio São Paulo Transmitida pela operadora TV Cabo Para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus Com uma programação 24 horas no ar A TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo Revelando talentos para a televisão baiana Inserida na lei do cabo A TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto a Ancine E contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia Para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários E outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição A TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local Inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG Passando agora por uma reestruturação A ação programadora detentora do canal TVI Se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia Movimentando o mercado do audiovisual da Bahia TVI é da Bahia, é da gente Amerta Cidade com Denilton Santos Ô Brutinho, vem cá E o menino de ouro sabe jogar bola, Brutinho? O Brutinho falou que o menino de ouro joga bola toda quarta-feira Com... é quinta, é? Quinta-feira, menino de ouro Tô sabendo aí que você não joga nessas coisas todas não Olha, vamos agora diretamente na rua da Bananeira Povo revoltado Veja o que aconteceu com ele O ônibus tá atolado, viu? O ônibus caiu dentro de um buraco Solta aí, vamos lá Cadê? Olha as condições que o ônibus da Bananeira tá rodando aqui, ó Daqui um dia o ônibus não entra mais aqui Olha como o ônibus ficou Olha as condições que o ônibus da Bananeira tá rodando aqui, ó Daqui um dia o ônibus não entra mais aqui Olha como o ônibus ficou Olha meu amigo do Nilton Como é que tá o estado da Rua da Bananeira O ônibus disse que não vai ter condições de entrar aqui mais não A Sônia Fontes Ela me falou que vai passar pra Tró Ia passar pra Tró Mas choveu Aí ela tá esperando a enxerar pra passar pra Tró Aí vai aparecer tanto, tantos canela seca O que vai aparecer aí, viu, Gaguinha? Viu, Joabes? Viu, Daniela? O que vai aparecer de canela seca aí Falando que foi eu que fiz Que foi eu que pedi Que foi eu que não sei o quê, ó Quem fez foi a prefeitura municipal Quem fez foi a secretaria Vai lá, Rafael É o quê? Tá falando aqui o quê toda hora? Tá vazando o áudio dele Ó, tá vazando o áudio dele aqui toda hora Brutinho, vocês param de confusão Ó Isso aí é na Rua da Bananeira Olha o carro, olha pra isso, véi E a criancinha do lado ali, viu Olha o perigo A criança atrás do rio olhando ali e fiscalizando A criança fiscalizando Deixa uma atenção Viu, secretária? Assim que estiar Vamos passar a patró aí, ó O âmbito tá atolado aí, ó Dentro do buraco Senão o povo não vai conseguir Nem ir pra rua fazer sua feira Porque o âmbito não vai entrar na Bananeira Mas segundo a secretária Viu, Nathalie? Coloca isso aí, ó Coloca isso aí, ô Thaís Santana Ó, Nathalie, ó Eu, Denílto Santos Estive lá na... Bati um papo com a secretária Sônia Pedindo à secretária A possibilidade de passar a patroa No Novo Lomanto Na Rua da Bananeira Segundo a secretária Ela confirmou Que assim que parasse de estiar Ela ia passar a patroa Na Rua da Bananeira E no Novo Lomanto E eu ainda cobrei A secretária Que além de passar a patroa Passar o rolo E colocar o cascalho Pra que venha a rua Ficar bonitinha Pelo menos Fazer esse paliativo Viu? Viu, Joabson? Viu, Joabson Sousa? Viu, Doniela? Então a secretária Falou que assim que estiasse Ela iria passar A patroa aí Na Rua da Bananeira E ia passar a patroa No Novo Lomanto Ia ficar tudo arrumado Então me espera a estiar Que eu vou cobrar dela Inclusive queria que a Thais Santana Ligasse pra lá Trazer ela aqui Eu preciso conversar com ela Sobre a situação do Novo Lomanto E da Bananeira Viu? Por favor Que eu vou cobrar Eu vou aí de novo Tchau Tchau, Noca Não é uma hora ainda não Falta dois minutos Ó Eu vou Deixar aqui um abraço Aos amigos E as amigas Que estão acompanhando o programa Alerta Cidade Dizer pra vocês Muito obrigado pela audiência Casamento Casamento de Robertinho Robertinho Solta aí rapidinho Obrigado, Rafael Esqueci Casamento de Robertinho Pra encerrar Cadê ele? É a ele Ó pra aí a pinta de Robertinho E cadê a noiva? Você falou, Rafael Cadê a noiva? Cadê a noiva, Rafael? Você falou Bota a noiva aí, Rafael Ele tá esperando pra casar aí, né? Robertinho Esperando pra casar E sei lá Cadê a noiva, Rafa? Você falou da noiva Que eu não vi a noiva Ela lá atrás, né? Hein? Cadê a noiva, Rafael? Você falou Aí Tá aí a noiva Parabéns aí ao Robertinho Meu futuro Pré-candidato A vereador Meu pré-candidato A vereador Futuro vereador Não tá rolando nada Casando hoje Que Deus abençoe o Robertinho E a sua esposa, né? É agora a esposa Que a casaram, né? Deus abençoe você Toda a sua família São ovelhas aí Da igreja quadrangular Da cidade de Itapé Do meu amigo Pastor Lex, tá? E a pastora Leida Faz parte aí Da igreja quadrangular De Itapé Um abraço aí Pra toda essa galera aí Da cidade de Itapé Que tá acompanhando aí O casário aí Do meu amigo Robertinho Vou ficando por aqui Até amanhã Até segunda Tchau, tchau Alerta Cidade Com Denilton Santos